Diretamente é, restante Love's Fuck Não me deu atenção a semana inteira Na sexta não vem querendo dar o papo Não me deu atenção a semana inteira Na sexta não vem querendo dar o papo Tchau, obrigado E amiga, você viu o Giga, o JK, o DN7, o Five? A internet falou que eles estão no Pantanal A TV é que eles estão na Elipa E as pessoas falam que eles estão na 17 Eu não tô encontrando eles Tchau, obrigado Hoje ninguém me segura Eu vou subir igual o Laza Tchau, obrigado Vai, tchau, obrigado Hoje ninguém me segura Eu vou subir igual o Laza Me procurou na rede social Tá me ligando, só dá o culpado Para de ser tonta Para de ser tonta Vou sumir igual o Laza Hoje ninguém me encontra Para de ser tonta Para de ser tonta Vou sumir igual o Laza Hoje ninguém me encontra No Pantanal eu tomei um copão No Elipa fumei um baseado Na 17 tomei uma balinha E no Tijuca arrastei pro barraco Vou sumir Vou sumir Vou sumir igual o Laza No Pantanal eu tomei um copão No Elipa fumei um baseado Na 17 tomei uma balinha E lá no Tijuca arrastei pro barraco Tchau, obrigado Tchau, obrigado Hoje ninguém me segura Eu vou sumir igual o Laza Tchau, obrigado Vai, tchau, obrigado Hoje ninguém me segura Eu vou sumir igual o Laza Vou tocar no beat O cara é esse tipo Atrapando o dedo Tudo é o DJ Dal Mata caralho E aí na outra A best no play que começando Aqui minha galera Pode, pode se escrever E meter o dedo Pode, pra roubar 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 Não me deu atenção a semana inteira Na sexta não vem querendo dar o papo Não me deu atenção a semana inteira Na sexta não vem querendo dar o papo Tchau, obrigado Sou sumir igual o Laza Tchau, obrigado E amiga, você viu o Giga, o JK, o DN7, o Five? A internet falou que eles estão no Pantanal A TV é que eles estão na Elipa E as pessoas falam que eles estão na 17 Eu não tô encontrando eles Tchau, obrigado Hoje ninguém me segura Eu vou subir igual o Laza Tchau, obrigado Tchau, obrigado Hoje ninguém me segura Eu vou subir igual o Laza Me procurou na rede social Tá me ligando, só dá o culpado Para de ser tonta Para de ser tonta Vou sumir igual o Laza Hoje ninguém me encontra Para de ser tonta Para de ser tonta Vou sumir igual o Laza Hoje ninguém me encontra No Pantanal eu tomei um copão No Elipa fumei um baseado Na 17 tomei uma balinha E no Tijuca arrastei pro barraco Vou sumir, vou sumir Vou sumir igual o Laza No Pantanal eu tomei um papão No Elipa fumei um baseado Na 17 tomei uma balinha E lá no Tijuca arrastei pro barraco Tchau, obrigado Tchau, obrigado Hoje ninguém me segura Eu vou sumir igual o Laza Tchau, obrigado Vai, tchau, obrigado Hoje ninguém me segura Eu vou sumir igual o Laza E eu tocando o beat O cara é esse tipo Atrapa, o Laza no tudo É o DJ Dall Mata caralho E aí na outra Aperta o pé Começando Diretamente Restores Love Fuck Restores Love Fuck Restores Love Fuck O que é isso? Agora eu vou sumir igual o Landa O que é isso? O que é isso? Eu vou sumir igual o Landa E aí na outra